25, Cooperativa Coafa, ao lado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ajuricaba. A farmácia Lobato Filial está em novo endereço. Avenida Coronel Dico, em diagonal ao Cicredi. Estacionamento interno coberto com vagas especiais. Muitos produtos diferenciados e ofertas. Bolsa de água quente com capa protetora 24,90. Nimizulida comprimido 6,99. Omeprazol 20 gramas com 28 cápsulas 7,90. Linha de ortopédicos produtos naturais e com revenda ao boticário. Visite as novas instalações da farmácia Lobato Filial. A farmácia da sua família. Super Oba Oba recebeu linha de esmaltados Evel. Produtos com qualidade e design de encher os olhos. Dispõe de panelas, frigideiras e chaleiras de ferro. Além de promoções de bulhas, bacias, chaleiras e bandejas de inox. Tudo com 20% de desconto. Super Oba Oba, Ernesto Alves, 51, telefone 3332-2766. Cuide do solo o ano inteiro e aumente a produtividade. Se você quer garantir balanço nutricional, construído um solo mais rico e preservado, use sulfacal e sulfmais. Suas fontes de cálcio e enxofres solúveis. Esses fertilizantes minerais são os melhores aliados para uma eficiente adubação de sistema e para a construção do perfil e fertilidade de solo. Sulfacal e sulfmais. São produzidos pela Sul Gesso, Maxi Solo e lembre-se, solo, nosso maior patrimônio. Procurando alta produtividade, sanidade e rentabilidade para a sua lavoura? Conte com o portfólio da Brevante. Sementes de milho, soja e sorgo, desenvolvidas com as mais avançadas técnicas de melhoramento e biotecnologia, a partir do maior banco genético do mercado. E com uma equipe de representantes e parceiros comerciais, prontos para acelerar o seu sucesso. Brevante e sementes, a combinação perfeita entre genética e tecnologia. José Eduardo Marque, médico veterinário. Experiência e competência à sua disposição. Serviços, clínica, cirurgia, consultoria reprodutiva, consultoria nutricional. Presta atendimento a domicílio com plantão 24 horas. Basta ligar para o telefone 991680573 ou ARTS 991732280. José Eduardo Marque, médico veterinário. Trabalhando com dedicação, multiplicando conhecimentos. Augusto Pestana. Produtor, vá até a Dauroza Agricultura e Pecuária e confira a linha de fungicidas, inseticidas e fertilizantes. Ótimos preços à vista ou plano safra. Rações, farelos, sementes de aveia, azevem, cultivares de inverno e ainda sementes de milho e soja, adubos e calcário. Em promoção, farelo de trigo, trinta quilos, trinta e nove e noventa. Dauroza, Avenida Coronel Dico, mil duzentos e trinta e um, telefone trinta e três, trinta e dois, noventa e nove e trinta e nove. Filial Máquinas na BR-285, próximo Antiga Balança. Doze horas e vinte e quatro minutos, a seguir, Atualidades Schirman. Atualidades Schirman. Uh, torneira que não para de pingar. Um chuveiro que não esquenta. E com meia dúzia de pingos. Ah, isso eu não quero. Vou correndo agora aproveitar a promoção. Troca, troca de chuveiros e torneiras elétricas da Schirman. Vai você também. Leve o seu chuveiro e a sua torneira elétrica e ganhe quinze por cento de desconto na compra de uma nova. E dê adeus aos pinga-pingas da sua casa. Schirman, em dois endereços, na treze de maio e na Getúlio Vargas, em Ijuí. Doze horas e vinte e cinco minutos, Atualidades Schirman, edição de vinte e dois de julho. Produção e apresentação, Sabrina Bertolo. Estou nos trabalhos técnicos Andrigo Zambonato e a partir de agora você vai saber. Escolas do município e do estado se organizam para recesso de aulas e retorno no segundo semestre será de novidades. Além disso, Ijuí não registra casos de covid nas últimas horas. Estas e outras informações serão ampliadas a seguir. E mais de cento e oitenta modelos à pronta entrega com preço super especial. Vem para o maior evento de revestimentos da região. O Reveste Show da Schirman, em Ijuí. Temperatura em vinte e dois graus no centro de Ijuí, agora doze horas vinte e seis minutos. Hoje, vinte e dois de julho de dois mil e vinte e um, quinta-feira. Hoje é registrado o dia de Santa Maria Madalena. Em mil oitocentos e noventa e quatro, era realizada na França a primeira corrida automobilística entre as cidades de Paris e Rouen. Hoje, também marca o aniversário de oitenta e quatro anos do Sindicato dos Comerciários de Ijuí, que abrange vinte e um municípios e tem como presidente Ari Bauer. O sindicato representa o comércio de forma geral, nos mais variados segmentos, como farmácias, concessionárias de veículos, óticas, funerárias e trabalhadores da cooperativas. E a Coordenadoria de Saúde de Ijuí registrou ontem vinte e nove casos da Covid, num acumulado de trinta e um mil quinhentos e setenta e sete. E uma boa notícia para Ijuí, entre terça-feira e ontem, o município não registrou casos da Covid. Esse fato se torna muito mais relevante, visto que há mais de um ano, durante a pandemia, geralmente os números diários eram altos referentes a infectados. Também não ocorreu óbito em Ijuí nas últimas horas devido à doença. E sobre a imunização contra a Covid, o município de Ijuí e vários municípios da região seguem hoje com a aplicação dos imunizantes e avançam na vacinação com a primeira dose. O Jonas Vieira vai ampliar essa informação. O município de Ijuí aplica hoje e amanhã a primeira dose da vacina contra a Covid em pessoas com vinte e nove anos ou mais. A ação vai acontecer no Posto Central de Saúde e ambulatórios, que tem salas de vacina apenas das treze horas e quarenta e cinco minutos às dezesseis. Além disso, também nesta quinta e sexta-feira começa em Ijuí a imunização anti-Covid em adolescentes de doze a dezessete anos que possuem doenças crônicas. Nesse caso, os menores de idade devem comparecer somente no Posto Central de Saúde à tarde e é necessário que comprovem a comorbidade. A comprovação precisa ser feita através de atestado médico e receptuário de medicamento. Em Augusto Pestana, hoje, a primeira dose da vacina contra a Covid vai abranger pessoas a partir de trinta e cinco anos, das treze horas e trinta minutos às dezessete e trinta. Em Pejussara, nesta quinta-feira, o dia todo, há imunização anti-Covid também para a população acima de trinta e cinco anos e ocorre no prédio anexo da Secretaria de Saúde. Já em Ajuricaba, das treze e trinta às dezesseis de hoje, o mesmo trabalho vai abranger moradores a partir de trinta e dois anos na ESF-2. Por outro lado, adolescentes de doze e dezessete anos moradores da Ajuricaba precisam agendar a vacinação contra a Covid pelos telefones 3387-1733 ou 3387-0648. Em Condor, no centro de vacinação, tem imunização contra a mesma doença para o público a partir de trinta anos. E em Panambi, na ESF-Arco-Íris, hoje, o dia todo, a primeira dose acontece também para moradores com trinta e dois e trinta e três anos. Já em Joia, nesta quinta-feira, no Clube Harmonia, a imunização contra a Covid acontece para pessoas com vinte e cinco anos. Coronel Barros, por sua vez, sábado, vai disponibilizar sessenta doses de vacinas anti-Covid para trinta anos ou mais, das treze e trinta às dezessete horas, na Unidade de Saúde Coronel Barrense. E Bozano programou para amanhã, com início às oito horas e trinta minutos, drive-thru de vacinação contra a Covid para pessoas com trinta e quatro anos ou mais. A ação vai acontecer na rua lateral da Unidade de Saúde Bonzanense. Haverá quarenta e cinco doses. Doze horas e trinta minutos e a Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul acatou o pedido do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde, o COSENS, para retorno do intervalo de doze semanas. A proposta da Secretaria era manter a aplicação das segundas doses da AstraZeneca e da Pfizer no período entre dez e doze semanas para ampliar a cobertura vacinal da população e reforçar a proteção contra novas variantes. Mas o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde, no entanto, diante da recomendação do Ministério da Saúde pela manutenção das doze semanas, em função de que a alteração poderia provocar a falta de D2, ou seja, a segunda aplicação, para os esquemas já iniciados, tendo em vista que o envio das vacinas aos estados considera o intervalo de doze semanas, solicitou então que a antecipação do intervalo ficasse restrita ao lote de AstraZeneca que o estado tinha em estoque já distribuído aos municípios. E o tema continua sendo saúde porque o Hospital São Vicente de Paula de Cruzalta, que é referência na região e no estado, está em situação pré-falimentar. Informações com Janaína Mello. O Hospital São Vicente de Paula de Cruzalta, que atende toda a região e a referência regional em áreas como traumatologia e ortopedia, está sob nova diretoria. Os novos administradores assumiram a instituição há três semanas e optaram por começar o trabalho de gerenciamento de forma transparente. Segundo o presidente da Federação dos Funcionários da Saúde do Rio Grande do Sul, a fez SERS, o senhor Milton Kempfer, no primeiro encontro presencial com os funcionários, a administração expôs uma tabela de gastos, dívidas e arrecadação da instituição. Ele disse que os funcionários ficaram chocados com a situação exposta. O hospital tem uma arrecadação pouco superior a três milhões, enquanto gasta quase isso somente com a folha salarial dos funcionários e dos médicos. Kempfer disse ainda que a totalidade de dívidas do hospital é de quase 100 milhões, o que coloca a instituição em situação pré-falimentar, já que não há receitas suficientes para arcar com os custos e com o pagamento das dívidas. De positivo, tiramos o fato destes administradores de agora admitirem a situação pré-falimentar, a responsabilidade das gestões anteriores, os cortes de mais de 30% no aporte do governo estadual, feito pelo ex-governador Sartori, e 100% do aporte municipal, feito pelo ex-prefeito Juliano da Silva, e ainda o contrato mal elaborado e o crescimento desordenado da estrutura física, disse o líder sindical. Com a revelação da situação pré-falimentar da instituição, os funcionários optaram por suspender a greve que estavam planejando. Iríamos deliberar por greve em protesto ao parcelamento dos salários e o não pagamento das indenizações daqueles que foram demitidos. Com a reunião, decidimos dar um voto de confiança para os novos administradores e em 30 dias teremos nova assembleia. O Hospital São Vicente de Paula atende toda a região e é referência em traumatologia e ortopedia, responsável pela demanda de Ijuí. Atualmente, mais de mil Ijuíenses aguardam para receber atendimento. A justificativa para a falta de demanda reprimida foi de que os encaminhamentos foram suspensos em razão da pandemia. 12 horas e 33 minutos. O Ijuí vai realizar evento amanhã, às 16 horas, na Câmara de Vereadores de Ijuí, para marcar os 35 anos da entidade e entregar título de mulher destaque. Segundo o presidente da Associação Leuveral de Oliveira, a mencionada honraria visa reconhecer aposentadas que seguem em atividades profissionais e com geração de emprego. Uma das homenageadas é Ivone Burman, ex-primeira-dama de Ijuí, que trabalha na área de contabilidade. Ela deveria ter recebido o título ano passado, no entanto, o evento não ocorreu devido à pandemia. Já referente ao título de mulher destaque de 2021, a agraciada vai ser Carmen Luquezzi, empresária do ramo têxtil em Ijuí. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ijuí e Região completou 35 anos no último dia 13. Leuveral de Oliveira comenta que na mesma programação de amanhã haverá apresentação de uma revista que aborda a história da entidade. E a consulta pública, realizada pela Prefeitura de Condor, apontou metas para o plano plurianual de 2022 a 2025. Foram coletadas 140 respostas. As áreas mais sugeridas pelos condorenses para que o município invista recursos nos próximos quatro anos se referem à ampliação de vagas e qualidade da educação, ainda construção, ampliação e melhorias de escolas, qualificação profissional, também segmentos de saúde e agricultura. E por falar em agricultura, às vésperas do Dia do Colônio e Motorista, a agricultura familiar da região de Ijuí quer melhoria em programa de habitação. O Jonas Vieira volta para ampliar essa informação. A agricultura familiar sente falta de um programa de habitação rural com melhores condições financeiras, segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ijuí, Carlos Kalisky. Comenta que há alguns anos havia iniciativa do governo federal que subsidiava com cerca de 28 mil reais as famílias para a construção e reforma de casas. No momento, existe o Pronaf Habitação, que repassa financiamento de 60 mil reais, porém os recursos precisam ser devolvidos na totalidade. Conforme Kalisky, essa melhoria é uma das reivindicações para pensar na atualidade, até pelo Dia do Colônio e Motorista, que vai transcorrer domingo, dia 25 de julho. Ele ainda observa, por outro lado, que o programa de crédito fundiário deveria destinar mais dinheiro, pois atualmente libera cerca de 150 mil reais, valor baixo se comparar com o preço cobrado pelo hectare da terra na região de Ijuí, que está entre 100 e 150 mil reais. Com isso, fica difícil adquirir áreas de terra. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ijuí também disse que outro pedido é para que o governo federal facilite a liberação de verbas do Pronaf para jovens rurais. O montante é de 35 mil reais. Carlos Kalisky esclarece que essa discussão existe com os alunos da Casa Familiar Rural de Catuípe. Isso porque esses jovens precisam de recursos financeiros para desenvolver, nas propriedades da família, os projetos organizados na escola. Esse ano, mais uma vez, assim como foi em 2020, em função da pandemia COVID, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ijuí não vai ter comemoração para o dia do colono e motorista. Anos anteriores, acontecia geralmente, nesse período, uma feira da agricultura familiar, o que não vai ser possível também em 2021. Doze horas e trinta e sete minutos, temperatura segue em 22 graus no centro de Ijuí e os próximos dias continuam sendo de sol e temperaturas mais elevadas na colmeia do trabalho. A sexta-feira será de tempo firme, com mínima de 14 e máxima de 28 graus. Sábado, da mesma forma, tempo firme, temperatura mínima de 17 e máxima de 28 graus. A previsão do tempo tem o oferecimento de cerealista Seriema, Carnelute, máquinas agrícolas e viação ouro e prata. E uma paralisação de caminhoneiros está prevista para ocorrer no próximo domingo. O Leonardo Carline conversou com o líder sindical e traz mais informações sobre a organização do ato. Entidades e associações que representam caminhoneiros analisam a possibilidade de realizar uma paralisação nacional a partir de domingo, dia do motorista, que poderia crescer na próxima segunda-feira. Líder sindical em nível de região, Carlos Alberto Damer, o LIT, afirma que são três pontos principais para o engajamento à mobilização. O preço do combustível, o piso mínimo do frete e o retorno da aposentadoria especial para os caminhoneiros autônomos e seletistas. Ele afirma que a mobilização vai ocorrer junto à BR-285 no entroncamento com a ERS-344, na altura do posto 44, em Nijui. Esse é um movimento que é um movimento democrático, né? É um movimento... ... ... ... ... ... Obrigado. 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 Ele afirmou ainda, questionado sobre o protesto ser direcionado também ao governo do Estado, afirma que sim. Após um ouvinte da Rádio Progresso questioná-lo sobre o assunto, ele afirmou que não vivemos numa ilha e é necessário que se faça a parte de ambos os governos, federal e estadual. 12 horas e 40 minutos e a Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul divulgou ontem a lista de classificação por pontuação dos candidatos ao banco de cadastro temporário para contratação emergencial às escolas estaduais. Para o desempate dos candidatos inscritos, haverá sorteio eletrônico em 29 de julho para servidores e em 30 de julho para professores. O candidato que discordar da sua classificação poderá interpor recurso no prazo de 48 horas. O prazo começou ontem. A Coordenadoria de Educação do Ijuí disponibilizou vagas para professores. Agora os destaques nacionais e estaduais com Keller Steglisch. A chanceler alemã Angela Merkel pediu hoje mais restrições à venda de programas de espionagem, como o software Pegasus, usado para espionar jornalistas e ativistas de direitos humanos, segundo investigação publicada por um consórcio de imprensa. As organizações Forbidden Stories e Anistia Internacional obtiveram uma lista de 50 mil números de telefone selecionados por clientes do gigante exarreilense de cibersegurança NSO desde 2016 para serem potencialmente vigiados. Esta lista foi compartilhada com um consórcio de 17 veículos de comunicação que revelou no último domingo a sua existência. Essas revelações levaram a ONG Repórteres Sem Fronteiras a pedir uma moratória sobre estas vendas. O presidente Jair Bolsonaro confirmou que o senador Ciro Nogueira do PP vai assumir a Casa Civil em reforma ministerial prevista para a próxima semana. Entre as mudanças também confirmadas por Bolsonaro está a ida do atual ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, para a Secretaria-Geral da Presidência no lugar de Onyx Lorenzoni, que assumirá a nova pasta do emprego e previdência. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu hoje a mini-reforma ministerial anunciada pelo presidente Bolsonaro. As mudanças a serem promovidas vão recriar o Ministério do Trabalho, que hoje está sob a responsabilidade de Guedes. Guedes disse que a mudança não vai mexer no coração da política econômica do governo. Afirmou ainda que é natural o governo reformular a equipe para buscar mais apoio no Congresso. Guedes declarou que Onyx Lorenzoni está alinhado com a política econômica do governo. Os bombeiros que morreram no combate ao incêndio que atingiu o prédio da Secretaria da Segurança Pública em Porto Alegre são homenageados hoje. O velório do tenente De Rossi de Almeida da Costa, 46 anos, e do sargento Lúcio Birajara de Freitas Munhoz, de 51 anos, será realizado na sede do 1º Batalhão de Bombeiros Militares, Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre. Os esquifes são velados no pátio do quartel até às 17 horas. Em seguida, um cortejo acompanhará ambos até o sepultamento, cremação ou enterro, em locais ainda em definição. Os corpos dos dois bombeiros foram encontrados na noite.